E aí, Vitor, aí! Aí, ó, deu um tripão duro! Olha que legal! Ah, tá bêbado aí! Tô bastando de dar! Show de bola... E também, cara! Deixa eu filmar, né? Vai devagar, por favor! Agora é aqui, não vai mais nada! Depois eu quebro a moda ali, ó! A primeira vez eu não vai aparecer numa filmagem, eu vou filmar o primeiro. E aí, ó! 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 E aí, ó!